Sejam todos bem-vindos a mais essa edição do meu canal e hoje eu estou aqui no Parque Madureira Trouxe vocês aqui junto comigo hoje que eu quero compartilhar uma conquista junto com vocês E também eu só tenho essa conquista por conta de que vocês estão acompanhando meus vídeos e deixando seus likes Espero que gostem do vídeo, hoje nós vamos trocar uma ideia sobre lei seca E também vou apresentar o novo aparelho do canal, valeu? Um troço que eu estou há mais de um ano lá morando na internet, direto, vendo vídeo no YouTube E graças a Deus eu consegui comprar um E com Deus espero que eu goste do vídeo, não deixe de se inscrever, deixar um like e tamo junto! Valeu, moleque! Bom, hoje nós vamos trocar uma ideia sobre alcoolemia, beleza? Sobre lei seca, uso de entorpecentes e uso de álcool também O artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro, ele diz o seguinte Dirigir sobre a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que ele termine dependência É uma infração gravíssima Penalidade multa 10 vezes e suspensão do direito de dirigir imediatamente por 12 meses A medida administrativa já é o recolhimento do documento de habilitação e a retenção do veículo Então de cara você vai ter a sua habilitação suspensa e o veículo vai ficar retido Ah, Júlio, retido como assim? Bom, se você não tiver um outro condutor habilitado no momento para poder retirar o carro da lei seca, da Blitz O teu carro vai ficar retido para regularização Caso contrário, caso você não consiga, ele vai sofrer uma remoção Que aí ele já vai para depósito, bota em cima do reboque, aquela situação bem desagradável Agora, se você conseguir uma pessoa que tenha habilitação, esteja em dia Essa pessoa também se sujeitar a fazer o exame de alcoolemia, o etilômetro, para poder tirar o carro de lá Parágrafo único Aplica sem dobro a multa prevista no capítulo em caso de reincidência em ter um período de 12 meses Como é que funciona isso? Em até 12 meses, se você durante esse... você cumpriu a pena, né? Você foi lá, foi flagrado na lei seca, pagou a gravíssima vezes 10, que dá 2 mil, alguma coisa Depois eu dou uma olhada no valor aqui E passou pelo cursinho de reciclagem na autoescola e resolveu o seu problema Se você for flagrado em até 12 meses depois disso, aí é gravíssima vezes 20 E ainda piora, tá bom? Segura aí que eu vou chegar lá O artigo 165, ele ainda diz o seguinte Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro, presta atenção nisso Procedimento que permita certificar a influência de álcool ou substância psicoativa Na forma estabelecida pelo artigo 277, é uma infração gravíssima de qualquer forma Ou seja, então se por acaso você se negar a fazer o exame, vai ser aplicada a mão pesada da lei do artigo 165 Gravíssima vezes 10 Penalidade vezes 10 e suspensão do direito de dirigir por 12 meses Medida administrativa, recolhimento do documento de habilitação Parágrafo único, como eu falei, aplica sem dobro a multa prevista no CAPUT em caso de residência no período de até 12 meses O artigo 276, ele já diz o seguinte Qualquer concentração por litro de sangue ou por litro de ar alveolar sujeita o condutor às penalidades no artigo 165 Ou seja, gravíssima vezes 10, com suspensão imediata do direito de dirigir Parágrafo único, o CONTRAN, que é o nosso Conselho Nacional de Trânsito Disciplinará as margens da tolerância quando a infração for apurada de meio de aparelho de medição observada pela legislação metrológica Artigo 277 O condutor de veículo automotor envolvido em acidentes de trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito Poderá ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento Que por meios técnicos ou científicos, nas formas disciplinadas pelo CONTRAN Permita certificar a influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine a independência Então o que ele quer dizer aqui? Ele diz o seguinte Que quem for alvo da fiscalização de trânsito, ou pelo exame clínico, ou pela perícia, ou por qualquer outro procedimento Que procedimento é esse? O policial, ele é um agente de segurança pública, tá? Ele não é uma autoridade de trânsito É até bom que a pessoa entenda isso A autoridade de trânsito é o DETRAN Mais especificamente seria o diretor do DETRAN O policial, ele é uma autoridade de segurança pública Ele tá acostumado a lidar com todo tipo de situação nesse aspecto Então, ele sabe Exemplo, uma pessoa, pô, tipo Não bebeu cerveja, nem tomou uísque, nem cachaça, nem nada Mas o cara, pô, tá fora da normalidade De repente o cara fumou um beck, né? Aquele polegar de gorila sinistro, né? Pô, meu irmão O policial vai ver e vai, pô, ele vai olhar pra pessoa e vai saber que a pessoa tá fora das condições psicológicas dela Normal Então ele vai ver vermelhidão nos olhos, fala arrastada, andar cabaleante Na mesma hora, quando a pessoa é abordada na lei seca, ela pede, o policial, né? Todos são muito educados, eu gostaria de frisar isso Ele pede pra que você acompanhe ele até aquele balãozinho Onde tem o pessoal que faz o preenchimento de formulário, lavra o alto de infração, aquela coisa E nesse momento você já passa a ser observado Tendo soprado o bafômetro ou não Por quê? Porque se você soprou o bafômetro e não acusou nada Ele já vai ver se você tá com andar cabaleante Se você tá com vermelhidão nos olhos, fala arrastada Ou algum outro problema motor, andando meio esquisito, essas coisas todas Se tiver, ele tem fé pública, ele vai te enquadrar no artigo 165 e vai ficar por isso mesmo Beleza? Olha isso aqui que interessante A infração prevista no artigo 165, ela também poderá ser caracterizada mediante Uma imagem, vídeo ou constatação de sinais que indiquem na forma disciplinada pelo CONTRAN A alteração da capacidade psicomotora ou produção de qualquer outras provas em direito admitido Então isso fala exatamente o que eu acabei de dizer anteriormente Que o policial, ele tem o direito de sim, chegar lá e botar Agora tem que tomar muito cuidado quando ele for preencher o auto de infração Pra ele não botar nas entrelinhas uma forma diferente de você saber como é que tá escrito o código de trânsito E você, se assinar aquilo dali, você vai tá concordando com o que tá escrito Se você não concordar, você não assina e depois você procura um advogado que aí depois você tem como entrar com recursos Isso daí já é uma outra história um pouco mais complexa Agora, ele como fé pública, ele pode provar isso mediante a imagem, vídeo, testemunha ou exame Observação, como eu falei, olhos vermelhos, né? Para arrastar essas coisas Ah, Júlio, mas eu tomei um... escovei os dentes e usei aquele enxaguante bucal que tem álcool Comi um bombom com licor Olha, você tem o direito a reteste em até 40 minutos Então, se você por acaso aconteceu mesmo de você ter comido um bombom com licor E você desceu do seu prédio, deu extremo azar de encontrar uma lei seca virando a curva, a esquina da sua casa E o rapaz pedir para que você faça o teste e acusar Você pode falar para o rapaz, falar assim Não, amigo, eu moro aqui ao lado e acabei de covar os dentes com enxaguante bucal E depois ainda comi um licorzinho, um bombom com licor Vai acusar, entendeu? Aí você explica isso para ele, que você tem o direito de um reteste em 40 minutos Agora, não sei ao certo se você tem direito a um ou a dois retestes Mas que tem, tem Em 40 minutos sai essa quantidade A questão do álcool, isso depende muito da massa corporal da pessoa Por exemplo, uma pessoa que tem uma estatura baixa Ela consome 3 doses de uísque Para uma, diferentemente de uma pessoa com 1,90m, 110kg E também consome 3 doses de uísque É óbvio que a concentração nessa pessoa vai ficar muito mais intensa E outro aspecto também que as pessoas têm muita dúvida É no respeito de, tipo, quanto tempo que leva para o álcool poder sair do organismo A critério de prova pelo Detran, você tem entre 8 e 12 horas Para você tirar a quantidade de álcool do seu corpo Não confia nisso Beleza? Eu não gosto muito de beber, até porque eu também não gosto de perder a minha razão Existe uma frase que diz Que quando o álcool entra, a verdade sai Então eu evito até beber também Não só por isso, mas porque eu também não acho muito Sei lá, a ressaca me incomoda muito O que que acontece? Você ficar pelo menos 12 horas sem poder dirigir depois de você ter bebido E isso, como eu falei no caso da menina, interfere muito Depende muito do tamanho da pessoa e da quantidade de álcool que ela ingeriu Ah, Júlio, e se o rapaz foi flagrado na lei seca Foi lá, fez o teste de alcoolemia, aquela coisa toda Teve a habilitação dele suspensa E depois ele foi para o curso de reciclagem Passou lá pela, acho que se não me engano, são 20 horas de reciclagem E passou por todo o procedimento padrão E pegou a habilitação dele novamente Ele foi flagrado no período de 12 meses Então ele vai ter outra multa gravíssima Vezes 20, como eu tinha falado Beleza, a habilitação dele vai ser caçada Ele vai ter que passar por todo um processo novo de habilitação Beleza E se durante o processo de caçação da habilitação dele Que leva entre 8 meses a 2 anos Ele for flagrado bêbado de novo com habilitação caçada Ele não vai sofrer nada a respeito da lei A não ser que ele cometa algum crime Ele vai tomar uma gravíssima vezes 60 Que dá em torno de 17 mil reais Só a multa E se isso perpetuar por muito tempo Mesmo assim ele não toma mais jeito O Estado pode proibir simplesmente ele de se habilitar Então o Estado do Rio de Janeiro, onde eu moro Ele vai simplesmente cortar a sua possibilidade Participar do trânsito, que é um ambiente coletivo Exemplo disso, como você pode ver São alguns jogadores de futebol, algumas entidades públicas E a LIC é uma das coisas que funciona muito Se não me engano, 40 mil pessoas morrem todo ano no trânsito Então é um número muito alarmante O trânsito mata mais do que qualquer outra coisa Deixa a minha conscientização aqui pra vocês pelo seguinte Essa idade entre 18 e 25 anos É uma idade onde os jovens Mas os jovens eles tendem a ser um pouco irresponsáveis Obviamente nem todos, é claro Mas tem um percentual muito bom que é Então pesquisa depois no Google Sobre o caso de uma menina que se chama Jaqueline Eu vou botar o link aqui na descrição desse vídeo É um vídeo muito triste Eu não vou nem publicar no meu canal Porque eu não gosto, sabe? Eu fico me sentindo péssimo com isso Tem a parte divertida da história Tem uns vídeos bem engraçados A respeito de desculpa, de lei seca O interessante é que se você por acaso for beber Não dirija sobre hipótese alguma Na verdade eu comprei um drone pra poder botar aqui no canal Era uma vontade minha que eu tinha há muito tempo Pra poder trazer coisas melhores pra vocês Porque a única coisa que me motiva a estar aqui fazendo isso Nesse parque bonito que é do lado da minha casa Que eu adoro esse espaço É justamente as visualizações, os likes e os comentários carinhosos de vocês No grupo de drone que eu comprei Voltando ao assunto O pessoal tava... Tem uma lei que é assim Se beber não voe Aí o cara... Pô legal Aí eu tava conversando com o pessoal de negócio de drone Aquela coisa toda E o rapaz falou isso Não, se beber não voe Aí ele bebeu e não voou Mas ele pegou o carro e foi pra casa Quer dizer, tem uma incoerência nisso Ainda é um troço meio retrógrado Nesse tipo de pensamento Por conta de que as pessoas acham que... Brincadeira Imagina, tenta imaginar você conviver com a perda de um parente Por culpa sua De repente de um copo de cerveja Ou você ceifar a vida de uma família inteira Você nunca mais vai ser o mesmo Eu tenho certeza que quem assiste esse canal Que vocês são meus assinantes Eu tenho certeza que vocês são pessoas boas Pessoas decentes No WhatsApp tem gente que me manda várias mensagens Eu leio todos, cara Todos mesmo Tô de férias Então agora mesmo que eu posso ler tudo Beleza? Então se você beber, por favor Por mim Por você e pela sua família Não dirija Tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo Eu não pude produzir nada um pouco melhor Porque eu tô muito... Não sei se reparou minha voz Eu tô gripado pra caramba Tô espirrando, nariz fungando Tosque Cruz credo Valeu Um forte abraço Não deixa de se inscrever Deixa o like Compartilha e passa pros seus amigos Botei uma coisa na minha cabeça Esse canal é diferente de qualquer outro canal Voltado pra autoescola A direção do YouTube A gente tá crescendo uma média de 700 inscritos por semana E tudo isso eu devo a um bom trabalho Que eu venho fazendo Com muita paciência Com muita gente que tem feito aula comigo Manda um abraço pro meu amigo Me acionou Veio lá de bom sucesso pra cá Veio, fez dois tempinhos de aula comigo Melhorou um pouco no volante Não deu pra gente gravar Porque foi meio assim de surpresa Mas fica aí o meu salve O meu abraço E é isso Tá bom? Se vocês quiserem Eu vou disponibilizar também aqui embaixo O número do meu e-mail E vocês me mandam vídeos A gravação de vocês dirigindo Ou me mostrando qual é a dificuldade Que vocês têm Pede pra alguém gravar E a gente vai fazer O melhor possível Tá ok? Eu trouxe Eu comprei Isso aqui que eu tava querendo comprar muito tempo, cara É útil pra mim? Depende Eu gosto Eu me amarro, me amarro Sempre quis ter Desde garoto Mas eu nunca Mas nunca foi assim Sempre fui supérfluo, né? Então Conforme o canal foi crescendo Me estimulou cada vez mais A ter E comprar isso daqui Porque eu posso fazer uso A aplicação do uso disso aqui Em muita coisa Olha que beleza Ó O Mavic Pro Dronezinho nervoso Como eu tinha falado Que compraria Pra gente poder Tá fazendo Umas filmagens Aéreas Umas filmagens aéreas aí Diária de exame E estacionamento Visto por uma perspectiva diferente Diferente de qualquer canal Aqui no YouTube Relacionado a trânsito Por isso que eu falo Que eu não tenho concorrente Entendeu? Por quê? Não sei nem como é que eu vou pagar isso Mas Eu vou pagar Um forte abraço Fique com Deus Valeu Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau